Bom dia, Fred. Tudo bem? Todos os dias, bem cedo, ele deixa o quarto com o auxílio do enfermeiro e vai para o café. Depois, neste caso, no domingo, assiste à missa pela televisão. Lê os jornais do dia. Assiste os programas locais da TV Sudoeste. E neste domingo, participou de um almoço especial com os confrades da paróquia São Pedro Apóstolo, onde está há mais de 65 anos. Ao gravar para o Sudoeste Destaque, falou de muitos temas, da história da Rádio Selinalta. O Frego Selo ficou como diretor, primeiro foi em nome de Otávio, transferido para o Frego Selo, e eu, e mais outros, que éramos três. Da história da TV Sudoeste. O primeiro decreto que o Castelo Branco, quando assumiu a presidência, ele assinou, é o da nossa TV Sudoeste. Falou da ida para o seminário. Eu fiz o primário em casa, com oito anos eu fui para o seminário, né, de Rio Negro, né. Sim. Foi a primeira vez que entrei num trem, né, que a gente ia lá de Jaraguá, de rodeio, e eu nasci em rodeio, né. Sim. No lugar do no viciado, né. Sim. Então, nós fomos, nos levaram de carro até de Alaguá, onde pegamos o trem, para ir direto até o Rio Negro, né. Como já havia sido destinado para o seminário pelos pais, não tinha registro. Quando eu tinha 18 anos, houve tiro de guerra lá em Rio Negro, no seminário, né. Sim. Aí procuraram a minha certidão e não tinha, né. Não tinha registro. Então, eu fui para casa, não é. Sim. Fui para casa, me registrar, né. Sim. Me registrei com 18 anos, né. E, quando eu ia a pé de as curas até rodeio, né. Sim. Aí, então, um homem, que estávamos caminhando junto, também ele estava a pé, né. Sim. Então, ele perguntou quem que eu era, né. Sim. Ele disse que eu estava estudando para padre e que ia fazer um registro, né. Aí, aí, ele disse, faz muito bem dizer, né, porque o padre não precisa trabalhar, né. Policarpo é nome adotado no seminário, como era costume da Ordem Franciscana no passado. Seu nome de família é Inácio Berri. Contou que gosta do nome Policarpo porque tem referência bíblica. Ele era bispo de Esmirna, né, e São João, no Evangelho, né, no livro do Apocalipse, né. Sim. Ele cita o bispo de Esmirna, que era o santo. E ele já tinha, quiseram martirizá-lo porque ele era seguidor de Cristo, né. Sim. Aí, ele disse, queria que renunciasse a Cristo para ficar livre. Sim. Aí, então, ele disse, faz 80 anos que eu sirvo a Jesus Cristo, como é que eu vou agora traído, né. Aí, então, ele queimava ele vivo, né. Em tudo o que faz, demonstra gratidão a Deus e as pessoas que fazem parte da sua vida. Eu quero agradecer a todos, também, em modo especial, nossos cofrades, né, e todos aqueles que fazem parte das nossas comunicações. Agradecer por atividade maravilhosa que estão realizando. E são trabalhos, às vezes, incansáveis, mas com toda coragem são executados. Eu agradeço a Deus pelos meus 96 anos e que agradeço também a todos vocês que participam daquilo que nós iniciamos e desejamos que sejam sempre mais bem-sucedidos e continuem sempre firmes nas comunicações, desejando que continuemos a melhorar cada vez mais os nossos sistemas e que sejamos também evangelizadores de primeira categoria. Na manhã desta segunda-feira, dia do aniversário, na companhia dos confrades e dos colaboradores da paróquia São Pedro Apóstolo, Frei Policarpo foi agraciado com um bolo e os parabéns. E as palavras de carinho dos confrades. Em tudo que ele faz, ele é sempre um exemplo para nós, nós mais jovens e também nós que estamos e aprendemos a cada dia. Então, ter um professor dentro de casa, celebrar isso no dia a dia, um homem tido como santo e um homem com 96 anos, lúcido, brincalhão, esperto. Isso é uma grande lição. Como paróquia, o nosso agradecimento. Toda a nossa região, a paróquia São Pedro, carrega as marcas da evangelização do Frei Policarpo. A sua presença realmente é o anúncio do Reino de Deus. E para nós, como franciscanos, é uma inspiração de vida, de como nós também devemos nos doar, a fim de que o Reino de Deus possa ser anunciado através das nossas palavras, da nossa presença e dos nossos gestos junto à comunidade. Como ele sempre faz, distribui bênçãos para todos. O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor vos mostre sua face e companheira de vós. O Senhor envolva seu rosto para vós e vós dê a paz. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.